Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, privílause 2 Allah mesmos em suporte digital, com deforte digital,艘, e com deforte digital e informática comunкретica aότεinas em suporte digital, em suporte digital, ap光けど Dark mayoria, com deficiência第二 generation de longanized煙 aplvette de jeito pricing diesel, com deficiência億 e consiga VM da Lambda, mai cuored Ubr screws,riebenrobios. Qual é a qualidade da vinha? Arinto. Arinto. Já vou deixar de ser um armoço. Já vou deixar de ser um armoço. Já vou deixar de ser um armoço. Você já faz de ser um armoço. Alguns. Já alguns. O Orlíndia começou a marcar. O senhor começou com liquidade. E eu? Este senhor? Também já estava duro, 25 mais ou menos, 24, 25. E o que é que o fez começar a enxertar? O que fez começar a enxertar foi que a gente tinha alguns para fazer nas vinhas do meu pai, que a gente coletegava e meu tio, o Guilherme, é que as fazia. E se julgou que não havia a fazer. Naquela lana eu só dizia ao meu pai, ah... Tivesse aprendido igual a mim. E meu pai lá me arranjou. Um lado da gente na loja disse, ah, me vou ir fazer isso. Vamos lá, vamos lá, uma navalha. Não sei que é porque há tabaco que custavam. Mas eu fui e me entretendo para lá. Para fazer que eu quis enxertar, aproveito talvez quase meio-dia. Mas... Vou a alguns. Olha... A partir daí... Começou. Depois um amigo pede para aqui, outro amigo pede para ali. E depois um homem havia a me dar o jeito. E pá, que bem. E havia a me dar o jeito. E olha... Começou. E agora... Foi uma pena ter começado. Mas... Agora está quase a acabar. Está quase a acabar que eu estou quase a me desistir. Já estou velho. Mas também quando começou era para não estar a pagar os outros. Está bem. Assim já fazia de graça em casa. Já fazia de graça os nossos. Uhum. Mas... Começou e nunca mais parou. Tem sido um... O que é? Já há uns 30 anos a enxertar? 30? Hum. E o resto? Já tem quase 60. Já tem mais de 30. Ah sim. Então já vai 35. Pelo menos. Ele é um veninho de Adruilhos. Já. E o senhor é aqui da Candelária? Sou o senhor Mateus. Sou o senhor Mateus. Sou o primo do Garcia que trabalha na Telecom, na Mel. Hum. O Marcio Silva. O Garcia é um gajo impecável. É. Então é da terra do Bom Jesus. Sim senhor. A gente está-se muito bem. Cada vez o que é. Também eu. Não. Eu estou muito bem com o Garcia então. Ah com o Garcia. É para sempre que era com o Bom Jesus. Sim. Também está. O Bom Jesus é que quando não se dá bem com ele. Ele também não me incomoda nada. Mas ele anda triste consigo não sei porquê. É. 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 Então... O que é uma rafia atrapalhada? Oh Ilha do Pico, és nossa paixão, guardas mistérios no teu coração. De cantos e gelo, de rara beleza, joia preciosa da mãe natureza. Ontem é nossa ilha, de beleza e rio, eleita maravilha das sete de Portugal. Orgulho das nossas gentes, companheira da geração. Oh Ilha do Pico, és nossa paixão, guardas mistérios no teu coração. De cantos e gelo, de rara beleza, joia preciosa da mãe natureza. Sublimos os vinhedos, dormem no teu regaço. Produzindo verdilhos, que delicia movamos. O que é uma rafia atrapalhada? Oh Ilha do Pico, és nossa paixão, guardas mistérios no teu coração. De cantos e gelo, de rara beleza, joia preciosa da mãe natureza. De cantos e gelo, de rara beleza. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora 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 E agora